Fala aí, cambada! Como é que vocês estão? Tudo de boa? Espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Júnior e nós estamos começando mais um vídeozão do canal Nitro Force, né? Mais um daily vlog. Hoje, pra falar um pouco do que eu gastei no jetão. Eu vou fazer como se fosse uma série. O que eu gastei no jetão, o que eu gastei no palão e a soma total disso aí. Quanto que já me custou esses projetinhos muito loucos. Eu já coloquei no Instagram, pra quem não me segue no Instagram. É Camargo, underline Opala Turbo, tá? Lá eu já falei pra galera quanto que eu gastei, quanto que me custou essa brincadeira aí. Com o jetão turbão TSI Stage 2 e com o palão turbão, beleza? Bom, como assim o que eu gastei? O que eu gastei não é o que eu fiz de preparação, tá? Não é o que eu fiz de preparação nesse carro. Eu tô falando tudo que eu já gastei. Tudo que me custou desde a compra do carro, tá? Pra vocês terem uma base aí. Opa, tá movimentado o negócio hoje aqui. Então, vamos lá. Em 2019, eu comprei esse jeto aqui. Paguei 54 pila. Hoje o mesmo carro não é vendido por menos de 70, 75 mil, né? Em 2022 agora. Mas na época eu paguei 54 mil, tá? Cara, eu vou falar já. Eu gastei nesse carro entre preparação, né? Que seria o remapeamento, filtro em box, bobina, acelerador eletrônico, don't pipe. O que mais? Iluminação, tá? Esse carro aqui, ele tinha aquela lâmpada amarela na luz alta. Tinha uma lâmpada azul horrível no farol de milha. Troquei tudo, tudo de LED. Ativei o DRL, né? Então, eu gastei... Porra, só na frente desse carro aí, em termos de iluminação, eu gastei um pau. Gastei um barão. Então, porra, né? Vai somando tudo aí. Aí mais a troca do forro de teto aqui. Mais o talento que eu tive que pagar pro cabelo fazer de pintura, né? Que foi... Deu uns retoquinhos, porque esse carro aqui era de... Era de uma mulher. E ela conseguiu, né? Dar umas esbarradinhas em todos os cantos do carro. Até no teto ela conseguiu dar umas esbarradinhas, que eu não sei como é que ela fez isso aí. Como é que ela fez essa proeza. Enfim... É... O que que é isso aqui, bicho? Pra onde que esse cara... Olha isso, ó. Ele não tá nem vendo que eu tô aqui, ó. Olha o perigo, ó. Deus do céu. Bom, vamos lá. Continuando. Então, assim... O retoque que eu tive que pagar pro cabelo fazer. Os dois pneus novos que eu tive que comprar. Cara, esse cara vai me atrapalhar aqui, ó. Eu teria saído, ó. Só que como ele tá muito lento, ó. Olha o jeito que ele tá saindo lá, ó. E o cara aqui veio no pau, ó. Então, eu prefiro deixar, esperar. Pra daí eu sair. Enfim. É... Aí, mais o que eu gastei com os dois pneus, né. Porque um pneu tinha bolha. Não tem como comprar um só. Tive que comprar dois pneus. Hum... Acho que foi isso aí. Não lembro exatamente. Tem mais coisa aqui. Acabei não anotando. Mas, enfim. Eu sei que o valor total que eu gastei nesse carro, além da compra dele, foram 12.500 reais. Vai ter gente que vai falar assim, ah, 12.500 reais? Ah, 12.500 reais não é nada. E vai ter gente que vai falar, porra, 12.000. 12.500 reais no carro. Eu, pra mim, 12.500 reais é dinheiro. 12.500 reais é o ascrinha que eu tô procurando pra comprar aí. Então, cara. É assim. Nada é barato, né. Nada é barato. O carro é foda. É isso mesmo. É... Outra. Eu não tô contando, assim, tipo, coisas como croca de óleo, de motor, filtro de motor. Filtro não, porque o filtro eu tenho um inbox, né. Mas esse eu não tô contando porque é manutenção, né. Quanto mais você anda, mais desgasta, mais você tem que dar manutenção. Ah, eu contei também a troca de óleo do câmbio, tá. Apesar de ser a cada 60.000, né, programado. Mas esse eu contei também, tá. Olha a carretona aí, vem que vem, ó. Enfim. Esse eu contei também. O que é aquele cara lá? Veio aí. Acho que ele tava com um radarzinho ali. Bom, cambada, é isso aí. É isso aí. É... Foram 12.500 reais gasto no carro, tá. É... Foram investidos em... Eu digo, foi num geral, né. Pra recuperar o teto aqui que tava soltando, forro de teto. Pra fazer um sistema de iluminação melhor na frente. Melhor não, mas bonito, né. Que combinasse. Croca de óleo de câmbio. O talentinho que a gente deu de pintura. Os dois pneus. Enfim. E mais daí toda a preparação do carro. 12,5. Não é fácil, hein, galera. Não é fácil. Pra mim, 12.500 reais é dinheiro. Beleza? Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa teu like. Dá uma força pra gente aí. É... A gente ainda é um canal pequeno. A gente tá tentando evoluir aos poucos aí. Agora a gente já melhorou, né. Sistema de filmagem e tudo. Peço que vocês deem uma força pra nós aí. Se inscreva no canal. Deixa teu like. Deixa teu comentário. Compartilha esta bagaça. Valeu pra quem veio até aqui. Um forte abraço.